Bom dia, Mara. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte foi fiel ao nome e fez justiça ao próprio Estado. Na verdade, essa questão de criação de camarões no cativeiro aqui no Rio Grande do Norte é uma história de 300 anos, quando foram implantadas as primeiras salinas artesanais, que durante muito tempo ofereciam o maior número de emprego aqui no Estado. Isso funcionou até 1970, com a industrialização das salinas patrocinada pela Sudene. Com isso, a mão de obra foi desempregada. E houve um governador do Rio Grande do Norte, chamado Cotês Pereira, que dá nome a essa lei, que tentou estabelecer uma substituição para aquela fonte de emprego. E viu que no Oriente, no Vietnã, no Japão, se criava camarão no cativeiro. Mandou técnicos para lá, desenvolveu uma tecnologia. O Rio Grande do Norte tornou-se o maior produtor de camarão. O camarão, a área de salina voltou a dar emprego, quando se decidiu, numa lei nacional, proibir que se criasse camarão em salina. Felizmente, foi criada a lei, que de forma justa recebe o nome de Cotês Pereira. E o Rio Grande do Norte voltou a ser o maior produtor de camarão em cativeiro do Brasil. Não é possível que isso fosse jogado pela janela. O tribunal, graças a Deus, permitiu a justiça.